Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS Galera, vamos direto ao assunto, sem enrolação Só uma torcida de básica Pessoal, dois jogos gratuitos aí para assinantes gold Além dos jogos que você dá desse mês, né? Não sei até quando estão disponíveis Eu acabei de pegar um aqui, esqueci de gravar Então vou pegar o segundo junto com vocês Um deles é o Joy Danger 2 The Movie Para a Xbox 360 Está na retropa compatibilidade O próximo jogo é o Braid Que é um jogaço que nós vamos pegar agora na live US A live americana Opa! Free! I want to break free Prontinho galera, acabei de pegar aqui Então galera, está aí disponível dois jogos para vocês Link está na descrição Se você gostou do vídeo Se ajudou você Se você conseguiu pegar o joguinho Deixa aquele like marotão aí Para ajudar a gente aí Comenta aí o que vocês acharam Beleza galera? Então é isso aí meus amigos Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Aquela porrada no sininho Deixa o like para valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos So gamers